A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual lhe confiava e reparte o que roubou. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor veio até nós e continuamente ele abre os nossos ouvidos, desata a nossa língua para aprendermos a falar. Ele faz continuamente exorcismos em nossa vida. Porque ele age pelo dedo de Deus e qualquer maldade que venha a julgá-lo de uma forma diferente não subsiste. Penso que a vivência dessa palavra hoje vai numa outra direção que eu quero lhe propor. Deixe que nosso Senhor esquadrime cada cantinho do nosso ser para ver se existe alguma maldade que esteja aí guardada. Que ele faça um pequeno exorcismo no coração de cada um de nós para extirpar os traços da maldade. E Deus pode, só ele pode fazer isso. É palavra de vida eterna. Air Fake News Air urine Air Metallica Air tonight Air quality Air